E aí, pessoal, mais uma aulinha, graças a Deus. Vamos embora? Pessoal, vê bem, eu dividi a aula aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster em duas. Uma de aldeído e cetona e a outra de ácido carboxílico e éster. Vê bem, primeiro passo, por que eu dividi? Aldeído e cetonas são funções isômeras. O que quer dizer isso? Que eles têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Então, os aldeídos apresentam um grupamento C dupla O em carbono primário. C dupla O tem algum nome, Gustavo? Tem. O nome é carbonila. Então, carbonila em carbono primário é aldeído. Se for carbonila em carbono secundário, é cetona. Eu também posso chamar esse grupo funcional, C dupla O H, de aldoxila. Grupo funcional aldoxila. Alguns livros chamam de metanoila ou formila. O aldeído pode ter cadeia aberta normal, pode ter cadeia fechada e cadeia, por exemplo, aqui. Isso aqui é um aldeído aromático, ligado, o grupamento dele, ao anel benzênico, ao anel aromático. Então, pessoal, os aldeídos têm seu nome, mesma confirmação que a gente faz no hidrocarboneto. Prefixo, infixo, fixo. Só muda o sufixo. Como é um aldeído, é ao. Então, um carbono, metanal. Um, dois, três, quatro carbonos, butanal. Aqui, olha, começa a numerar a cadeia do grupo funcional. Começa a numerar a cadeia do grupo funcional. Então, o grupo funcional é o carbono um, aqui é o carbono dois. Três, quatro. No carbono dois, tem dois radicais metil. Dois, dois, dimetil. E a cadeia principal, quatro carbonos, butanal. Então, dar nome ao aldeído é bem tranquilo. Algumas provas pedem a nomenclatura bem menos usual de letra grega, tá? Letras gregas. Está até escrito errado aí. Então, olha, lembre-se, quando tiver isso aqui, ó, a nomenclatura inicia do primeiro carbono após a aldoxila. C, dupla, OH, aqui, ó. Xó, isso é o aldeído. Primeiro carbono, aí o alfa. Segundo é o beta. Terceiro é o gama. Quarto é o teta. E assim vai. Tá certo? É uma nomenclatura bem incomum. Mas a gente vai fazer prova. E algumas dessas nossas provas serão incomuns. Então, vamos nos preparar. Outro detalhe, pessoal, é que o aldeído é uma substância neutra, tá? E o primeiro aldeído, que é o metanal, o aldeído fórmico, o formol, ou aquele que vai ser usado para conservar peças cadavéricas, ele é gasoso. Os seguintes, do 2 até o 15, ele é líquido. E depois tem aldeído sólido. Não esquece esse detalhe, não, tá? Olha aí, pessoal. Entre 8 e 14 carbonos, o aldeído tem odor bem diverso. Odor, por exemplo, de flores, tá? Os cinco primeiros, metanal, etanal, propanal, butanal e petanal, são solúveis em água e são extremamente voláteis, tá bom? Então, Gustavo, essas informações caem. Infelizmente, caem. Também acho que é um excesso de detalhe que não leva a nada. Mas a gente tem que saber, né? Então, pessoal, não esquece, tá bom? A nomenclatura do aldeído. E sempre saber os principais, tá? O aldeído principal é o metanal. Por quê? Porque o metanal, que tem o nome usual de formol, ele, pessoal, é uma solução aquosa de 37% de formaldeído, de metanal. Ele é utilizado tanto, repito, para preservar as peças cadavéricas, na biologia, na medicina, como também, pessoal, usado em cosméticos. E teve uma época, não muito longe, que a gente começou a ouvir falar de pessoas que tinham grandes problemas até morrer porque faziam procedimentos estéticos no cabelo usando formol, tá certo? E aí é um problema sério. Porque o formol, ele faz como se fosse assim. Você tem aqui o cabelo, né? E aí ele dá uma... Lembra daquela maçã caramelizada? Você pega maçã e joga no caramelo e tal? Ele dá uma cobertura. Aí essa cobertura faz com que o cabelo tenha a impressão de que ele ficou mais pesado, né? Que ficou liso. Só que ele tá, na verdade, recoberto ali. Então, couro cabeludo, você tá suando, tá tendo a vida normal ali, então começa a ter problemas assim, o cabelo pode apodrecer mesmo. E tem alguma doença dermatológica e tal, e a pessoa perde o cabelo. E em alguns casos tem intoxicação, que pode levar à morte. Outro aldeído muito conhecido é o acetaldeído, que é o etanal, com dois carbonos. Esse, ele vem da oxidação da bebida. O etanol, que é um álcool primário, quando oxida, dá etanal, que é o aldeído acético. Ele é responsável pela ressaca. Então, quando ele oxida, ele vira o ácido etanoico, o vinagre. Tá certo? Então, o etanal, o aldeído acético, é responsável pela ressaca. Outro detalhe agora. As cetonas, poxa, muito parecido com o aldeído, né? Só a fórmula molecular. Olha, ela também é uma carbonila, só que é uma carbonila entre carbonos. Então, é uma carbonila em carbono secundário. As cetonas têm carbonila em carbono secundário. Tá certo? Não se esqueça, tanto aldeído como cetona têm o mesmo grupamento. Gustavo, me diz uma coisa. Como é que a gente pode identificar uma cetona em laboratório? Uma boa pergunta. Antes, eu vou te mostrar uma coisinha. O nome do aldeído termina em al. O da cetona termina em ona. Então, propanona, botanona. A partir de cinco carbonos, você tem que identificar onde está o grupamento. Sempre comece a numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Aqui, ó. 2-pentanona ou pente-2-zona. Tá certo? Começa da extremidade mais próxima do grupo funcional. Não esqueça. Álcool primário oxidou da aldeído. Álcool secundário oxidou da cetona. Cetona não oxida mais. Já ouviu falar de hálito cetônico? Ah, interessante. Veja, em determinadas circunstâncias, pessoal, o indivíduo pode eliminar a propanona, a cetona, aquela que se tirava esmalte, né? Aquele cheirinho bem característico. Que é meio docezinho, meio adocicado, tá? Isso é o chamado hálito cetônico. Ele é comum quando a pessoa está em muito tempo em jejum. Se é uma dieta alimentar que contém muita gordura e pouco açúcar, tá? Ou se a pessoa sofre de diabetes mellitus. Então, isso aí é o hálito cetônico. E agora, eu vou lhe responder a sua pergunta. Como diferenciar o deílicetona no laboratório? Muito importante. Pessoal, se eu tiver aqui, ó, esse recipiente. Ou esse recipiente aqui, pronto. Porque esse recipiente aqui, ele é químico mesmo, tá vendo? Ó, álcool isopropílico. Então, suponha que você perdeu o rótulo dele. Poxa, não pode perder rótulo. Aí, perdeu o rótulo. Como é que você vai fazer para saber se ali era um aldeído ou cetona? Você tira um pouquinho e faz um teste chamado reativo. Se reagir com tolens ofilen, é o nome dos dois reativos. É aldeído. Se não reagir, é cetona. Então, só quem dá positivo frente ao reativo de tolens e de filen é o aldeído. Só quem dá positivo frente ao reativo de tolens ou filen é o aldeído. E o que é o reativo de filen? Pessoal, o reativo de filen é uma mistura de hidróxido de cobre, onde forma o óxido de cobre, que é um precipitado vermelho, que fica cor de telha, fica bem bonito, tá? E o de tolens é quando reage, pessoal, com nitrato de prata amoniacal. E aí, forma a prata. E a prata formada, ela vai prendendo no lado do recipiente. Aí, chama-se de espelho de prata. Então, o reativo de tolens é o espelho de prata. E o reativo de filen é um precipitado cor de telha. Só dá positivo para aldeído. Só dá positivo para aldeído. Legal? É como se diferencia aldeído e cetona, que são... Pessoal, eu acho que deu para a gente fazer uma revisão bem legal. Até a próxima aula, se Deus quiser, pessoal. Um beijo e obrigado, tá? Beijo. Beijo.